Na manhã desta segunda-feira, o núcleo de inteligência do 4º Batalhão aqui em Cacoal fechou mais uma boca de fumo. Desta vez, o fato ocorreu na rua José Bonifácio, no bairro Vilagem do Sol. De acordo com informações escolhidas pela nossa equipe, junto à equipe de investigadores, eles estavam passando pelo local quando perceberam que em uma residência naquela localidade havia uma movimentação de usuários de drogas. Imediatamente foi feita uma abordagem na residência, onde foi identificado que no interior da casa havia um maior de idade e um menor. Nesta ocasião, foram feitas buscas dentro do local e foi localizado a quantia de R$ 2.500,00 em espécie, 16,7 gramas de maconha, uma arma de fabricação caseira e ainda quatro munições intactas. Entre elas, munições calibre .22 e ainda uma cápsula deflagrada. Três celulares também foram apreendidos, provavelmente utilizados para fazer a venda desses entorpecentes, a comunicação entre eles. Após todos os trâmites legais na residência, os envolvidos, a droga, o dinheiro, o armamento, foi trazido à delegacia, onde está sendo realizada a ocorrência nesse exato momento e, posteriormente, serão entregues sob os cuidados do comissariado de plantão. É importante ressaltar que somente na última semana foram aproximadamente quatro bocas de fumo fechadas aqui no município de Cacoal e todas elas pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Militar. As imagens são de Guilherme Ribeiro e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí. Apoio do Jornalismo da Polícia Militar E aí